Amami, Thamban, Tarimadi, Devam Ok? Então todo livro de Ayurveda que você for ver vai te dar essa tabela. Agora a gente vai fazer uma segunda consideração achuinística aqui. O madura, ele é muito bom para pita, quase sempre. Para vata, se você não tiver coisas para digerir ele junto, ele não necessariamente vai funcionar bem. Então para o vata, o madura vai precisar de algum tipo de agne, seja de sal, seja de ácido, seja de picante. E muitas vezes o picante vai, um picante suave, uma pimentinha branca, etc. Vai fazer com que aquele madura se torne digestível para o vata. O vata não digere madura sem a torta e a direita, porque não tem muitas vezes agne para isso. O madura quase sempre vai ser terrível para o capa, Mas a gente vai ter uma versão de madura mais caxaia, como a gente falou antes do intervalo, que vai ser carboidratos de baixo índice glicêmico. Ok? Então a gente teve um segundo olhar sobre o madura. Um segundo olhar sobre o lavana. É, todo mundo precisa de sal, gente. Inclusive o capa. Mas o sal do capa, de preferência, vai ser de enxofre, aquele com cheiro de ovo. O sal do pita, de preferência, vai ser o de potássio, que é o rosa. E o sal do vata vai ser, muitas vezes, sim, o de sódio. O de, majoritariamente de sódio, que é o salino, que é o do mar. Ok? Um pouco de sal na vida do vata é fundamental para ele existir, senão ele não existe. Um pouco de sal na vida do pita não vai fazer nenhum grande mal, principalmente se ele for de potássio, né? Sal rosa. Principalmente se na manhã o pita não come sal. Fazer o pita evitar comer muito sal de manhã é uma estratégia que, muitas vezes, ajuda muito o pita a desintoxicar. E o capa, na média, vai se estrepar com sal. A ponto de, se potencialmente, ele só comer sal de tarde, no jantar dele, né? Às quatro da tarde. De manhã, o capa poderia fazer uma restrição, assim, muito forte. Significativa de sal na vida dele. Ok? E só comer, por exemplo, sal de enxofre, comer shoyu, sais mais leves, mais amargos. O suco verde puxa sal do corpo do pita de manhã. Sim. Ok? E acidez também. Tá? Por isso que o suco verde de pita não é bom que seja de maçã, porque a maçã, muitas vezes, vai ter um componente no Brasil, um pouco ácido. Tem que ser uma maçã argentina, daquela bem adstringente. Essa história do ácido málico, etc, ser bom para o pita, é bom para fazer virete, né? Não é uma coisa assim, para o pita ficar comendo maçã, não é uma fruta no Brasil tão boa para pita, porque a maçã que a gente tem, na média, ela é mais ácida. Ok? Fruta boa para pita mesmo é a linha da persa. Ou é um negocinho bom para, tipo, destruir toneladas de pita. Ok? Então, considerações sobre o ácido. Amula. O amula, gente, é tudo na vida do vata. Não é que a gente estava conversando uma hora antes da refeição, comer coisas, né? Uma limonada, um suco de laranja, comer uma laranja e etc. Ok? Por exemplo, um pita, uma hora antes do almoço, é bom comer uma melancia, porque aquilo vai tirar uma quantidade de calor, vai fazer ele fazer xixi, etc. Vai desacidificar muito o sistema. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. E fazer muito xixi ácido, digamos assim, queimando, porque comer uma melancia. Não é porque a melancia fez aquilo, é porque ela está tirando do teu corpo. Então, quer, assim, fazer um suco verde para um pita, no sentido power da coisa, pega melancia ou água de coco, põe semente de coentro, põe um pouco de babosa e toma aquilo dali. Você vai mijar ácido úrico, assim, o teu xixi vai sair amarelado. Você vai perguntar de onde vem tanta coisa. Não é da melancia, gente. É o que está saindo do teu sistema. Ok? Suco verde do pita é babosa, água de coco e semente de coentro ou folha do coentro. Isso sim é, de fato, um suco verde para o pita. Curioso, mas veganos e vegetarianos comem cítricos antes da refeição uma hora antes para aumentar a absorção de ferro. Sim, ferro é um elemento pretví, do ponto de vista do ayurveda. E se você não tem acne para digerir aquilo, você não vai conseguir absorver. Pretví no sentido é que a gente ainda não falou de pantomá, de pantomá, mas terra. Ok? É um elemento de difícil digestão, é pesado. Seguindo, então, amla para o vata é tudo de bom. Para o capa, um pouco de amla é bom, porque dissolve o muco. Ajuda o capa a ficar um pouco mais leve. Mas muito ácido para o capa vai deixar ele aguado. Quando a gente estiver na próxima sessão falando de pantomá-rabutas, isso vai ficar um pouco mais claro do porquê. Mas ácido na vida do pita é um inferno. E se puder, evite. Os ácidos na vida do pita que vão ser minimamente viáveis vai ser o azeite balsâmico. Em algum grau, o tamarindo. Um pouco de limão. Assim, pita tem que comer ácido, sabe, como quem pisa em ovos. Tem que saber fazer aquilo dali no lugar da refeição certo. No horário certo, por exemplo, quando a gente quer comer macarronada ou qualquer coisa assim, que a italiana lá está querendo fazer um tomatelle. Aí o que a gente faz? A gente faz uma preparação no dia com muito pouco sal, muito pouco ácido, muito pouco sal, muito pouco ácido. Derruba a acidez e a salinidade do corpo para chegar quatro da tarde e jogar uma bela de uma macarronada ali em cima. Com bastante tomate. Ok? Que é uma estratégia que a gente usa mais ou menos na pizza também. Por exemplo, até agora eu comi, sei lá, três tangerinas, cinco bananas e uma manga. Isso está diminuindo a minha quantidade de sal. Quando chegar onze e meia, meio dia, uma da tarde, etc. Meu povo vai falar, agora você pode mandar o sal porque eu já destruí todo o excesso de sal que estava machucando o pita. Deixa eu só... É sobre isso, Mônica? Só para, tipo, fazer o completo, tá? Então, um pouquinho de ácido para o capa, gente, é tudo de bom. Então, ajuda a fazer com que aquele muco não fique tão espesso e etc. Ok? O que é um pouco, o que é muito, tem um pouco a ver com a pessoa, a idade, etc. Mas entenda, o capa não é tão prejudicado por uma quantidade moderada de ácido. Como é prejudicado pelo sal e vice-versa para o pita. Ok? Então, o picante. O picante é tudo de bom na vida do capa. É tipo... Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Até aí. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.